Música Daqui a pouquinho tem Márcio Vitor passando aqui também A gente viu os melhores momentos de Márcio Vitor ontem no circuito Dodô As Muciranas daqui a pouquinho no circuito Osmar Márcio Vitor com Muciranas? Isso! E vem aí a pipoca do canário! Olha lá! Quanta gente, hein? Ei! Olha só o Igor Canário chegando aqui E aí, será que eu fico aqui no Glazer Bundy? Ou vou embora, hein? Polêmica Será que eu fico ou vou embora? Será que eu fico aqui na varanda da Bundy ou vou embora? Eu acho que eu vou ficar Vai ficar mesmo, Zé? Eu acho que eu vou ficar Então aguarda aí, vem a pipoca do canário Águas passadas, né não, Zé? Será? 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 Vamos ver Fica aí pra você saber se o Zé vai ficar aqui na varanda da Bundy Ó, e tem uma surpresa Quando o canário passar, tem uma surpresa aqui na varanda da Bundy Tem uma surpresa pra ele aqui e pra você também Óbvio que tá acompanhando aqui a Bundy Folia Melhor transmissão do carnaval Melhor carnaval do mundo É aqui na Bundy Lembrando que você também pode escolher a melhor música do carnaval Artista, cantor, cantora Lá no site da Bundy Folia, não é isso? No site Bundy Folia Você confere todos os indicados e faz sua votação Então daqui a pouquinho uma pipoca do Igor Canário Uma pipoca muito esperada também no Circuito Osmar A gente sabe, viu Zé? Não adianta Eu vou ficar Obrigado, vai ficar Vou ficar aqui Até porque ontem passou uma pipoca também muito animada Repleta de gente Que foi a do canalha E vem o Canário aí Canário vindo e Lorenda indo Isso, tô indo embora Na verdade, dando uma pausa aqui da transmissão Mas vou continuar acompanhando vocês, claro Porque eu quero ver esse encontro O Zé e o Igor Canário Mais surpresa, mais um bônus Vem muita surpresa Mas amanhã eu tô de volta aqui na transmissão do Bundy Folia E o Zé, até amanhã, um beijo pra vocês aí Uma ótima transmissão Parabéns, que Deus lhe abençoe Amém, a todos nós Bom Carnaval Lorenda indo E eu acho que vem o Leobala aí, é? Daqui a pouquinho Eita, o Leobala daqui a pouquinho vem aqui Ó, vamos acompanhar um pouquinho mais Da pipoca do Canário Chegando pertinho aqui da varanda da Band Isso aí, Canário vindo aqui Pertinho da varanda da Band Eu vou estar aqui pra acompanhar de perto O Igor Canário e essa pipoca Enquanto isso, a vice-prefeita Ana Paula Matos daqui Que também é secretária de saúde Da Prefeitura de Salvador E fazendo também um grande trabalho No Carnaval da Bahia Importantíssima essa saúde Até porque acontecem muitas situações Que são inerentes à festa, né? Uma festa tão popular Que tanta gente na rua Tem que estar também uma retaguarda preparada Como também a saúde, né Ana? Seja bem-vindo aqui a Band Folia Hoje é o dia que eu tô encontrando as pessoas Que eu achei que eu não ia encontrar Porque todo o Carnaval Eu acho que As pessoas que já teve treta comigo no passado Fica achando que Eu sou aquele mesmo Canário de 15 anos atrás E as pessoas amadurecem Hoje é o pai de três filhos Minha mãe é uma pessoa maravilhosa Cristã também Sabedora da prova E eu quero te dizer, Aziel Que eu não tenho nenhum tipo de rancor Nenhum tipo de ódio no meu coração Contra você Ou sobre você Sobre a sua família Mas naquele momento Eu tô todo mundo Igual você E ele ainda foge da vida Ainda se eu não Entendo as suas palavras Assim que eu não tenho Ainda não tenho nenhum tipo de rancor E Segura o som Segura o som Segura o som Quero te dizer a verdade Que Deus abençoe a sua família A sua família Eu nunca vou me pausir E eu nunca vou me pausir Sabe a verdade Ainda assim que o Pai é um lugar, que a gente quer falar e que a gente quer falar de fato é que a gente quer falar. E a pessoa que eu tenho vontade de falar, não foi do meu coração. Ai, eu já estou ouvindo o povo. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Vagre bem. Vagre bem. Vagre bem, galera. Vagre bem. Vagre bem. Vagre bem. Vagre bem. Como foi difícil pra gente estar aqui E saiba Eu vou ter um prazer aqui no seu programa E dar uma pra todo mundo que eu vim Que desculpe Que todos viveram Que tornam nosso povo E que eles precisam de boys Nós estamos aqui todos hoje Nós somos de palmas Esse é a toda a equipe da Band Eu passei no polêmico Cheio de tocar namorado Você já viu o polêmico do jeito do canário? Já viu o polêmico do jeito do canário? Vou chamar e dando pra você, valeu? Lá vai, ó, viu? 1, 2, 3, 2, 3, 2 O máximo respeito é Léo Santana, mas Léo já ganhou a música no carnaval uma vez, a parada tem que ser polêmico. O máximo respeito é pro, né? Diga pro seu meu amigo, a música sim, foi meu, estourou o bagulho, mas a porra tava louca. Escolta o tempo, 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 o tempo. É só mantendo o tempo, 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 o tempo. Deixa em né! É isso aí, cadê o do trio? Você é um grande artista, você quer o melhor para o nosso povo, assim como eu também Irmão, o que ficou, ficou, a pandemia nos ensinou que rancor tem que ter deixado de lado Adoro a sua mãe, Deus está com ela e com você também Minha esposa, Débora Santana, que você conhece, me disse Não brigue com ele, ela é um menino ótimo E ó, Igor, você mora no meu coração Você sabe que amizades também tem seus perrengues Mas tenha certeza, meu irmão, que Deus está contigo, está comigo, está com o seu povo E ó, vocês sabem que o sistema é bruto Canário está chegando, chegando e embraçando, chegando e embraçando Bora, meu povo Oi Senhor, senhor, senhor É o meu sangue na malota Tá me chamando de um tempo, é só Ai, Deus, eu quero um beijinho Caralho, eu só quero Te quero com muita pressa É a sensibilidade que você quer e eu quero Sabe que o cara é perverso? Sabe que o cara é perverso? Sabe que o cara é perverso? Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve 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 E levaram de nós. Mas porra, velho, é o povo que perde, é o povo que tá falando, é a rua que tá gritando. Legenda por Sônia Ruberti